Música Para já titrou, para já titrou conta O episódio mais relevante para o povo de Israel Que é a outorga da Torá A Torá nos conta Como Deus na frente do povo Milhões de pessoas Entregou a Torá e disse os 10 mandamentos E todo mundo ouviu e escutou A Enem Raúl Belosar Eles próprios com seus próprios olhos viram isto E a Torá, como conhecida a Bíblia Tem duas partes Para nós Tem a Torá escrita E a Torá oral Que é a interpretação da Torá escrita As duas Formam parte de um conjunto Inseparáveis Se não consegue Interpretar a Torá escrita Corretamente Sem a explicação Da Torá oral Que logo depois Não logo Mas muito depois Também foi escrito no Talmud Ambas Formam parte do conjunto Inseparáveis Todo Yehudi Em todas as épocas Ele sabia desta Outorga da Torá Ele transmitiu isto para seus filhos E como diz o Rambam Nenhum pai mente para seu filho E se você Receber do seu pai Que a Torá foi dada E seu pai do pai E seu pai do pai E assim vai até A época da Torá Milhões de pessoas Assistiram a essa entrega da Torá A Torá escrita Junto com a Torá oral Não são duas coisas É uma coisa só Eu vou citar alguns exemplos Só como vocês veem Que é impossível interpretar Uma coisa que qualquer Yehudi faz É o Brit Milah Para seu filho E a Torá quando fala De Brit Milah Fala de Orlah De prepúlcio Que tem que cortar o prepúlcio Mas não está escrito A que parte do corpo Orlah É uma parte mole Mas talvez seja Aqui na orelha Quem diz que é no órgão Genital masculino Pode ser outra parte também Isto Torá oral Tefilim Coloca tefilim A Torá diz O que xartam leot Ali a decha Você amarrará Na sua mão Vocês viram Alguém colocou Tefilim aqui Na mão aqui E onde está descrito Na Torá Como é um tefilim Na Torá escrita Que é uma caixinha Quadrada Preta E que contém dentro Tudo isso Torá oral Não existe Parágrafo 1 Eu vou ler Vou traduzir Não é o costume meu Falar nesse Corto vídeo Um pedaço Mas isso é básico Básico O povo não acreditou Em Moshe Piamente Por causa dos milagres Que ele fez Pois quem acredita Que sua crença É apenas por milagres Não é 100% A sua fé tem falha Os milagres Podem ser uma ilusão óptica Pode ser uma bruxaria Todos os milagres Que precisou Moshe Fazer no deserto É por causa Que era necessário Não para trazer Prova Para sua profecia Que é verdadeira Não é a virra A neboa Precisou afundar Os egípcios O mar se abre Precisamos alimento Oridando de taman O mar desce do céu Tinha sede De uma pedra De uma rocha Saiu uma fonte de água E assim por diante Eu pulo algumas minhas Nossa credibilidade Em Moshe Que o que ele transmitiu É 100% Verdade E é a palavra de Deus Nós com nossos próprios olhos Vimos Ninguém veio contar Ninguém disse De manhã acordou e disse Eu sonhei com Deus Não A gente viu Fizicamente Vos nenos Diz Deus Falou com Moshe Vai e fala Este primeiro mandamento Vai e fala Esta segunda frase Vai e fala A gente escutou Como Deus falava com Moshe E esta é a base Que a Torah é Minha Shamaim Do céu Vecenu Omer Yassidizu Versículo En debarim Panim Bepanim Dibar Hashem Imachem Deus falou Como vocês Cara Cara Pulo Agumaz Nias Ominai Shem Amat Arsina E levado Yarraia Lenu Atto She Emet De donde A gente tem Prova Dizu Rambam Do Versículo Que Ufato Da Autorga Da Torah Autentica A Prophecia De Moshe Como diz O versículo En Shemot En esta Prashah Nitro E Através De Isso Vão Acreditar E ter Fee No Aquilo Que Você Está Transmitindo Aqui Na Autorga Da Torá Eterna Continua Urlambam Dizendo Esto Esto A Chave E A Base De Todo O Judaísmo E A Pessoa Tem Que Acreditar En Isto A Torá Oral Veio Contra La Escrita Y Veio Ensinada A Través De Moshe Todas As Mitzvot Todas As Alajot Todos Que No Se Un Judeo Antemán No Yemen Depois De Dois Mil Anos De Exílio Ele Tinha A Mesma Mesuzá Que Un Judeo Na Europa Na Época Que Não Existia Contato Entre Elis A Mesma Mesuzá Os Mesmos Escritos No Mesmo Local Da Porta Shabbat Shalom